Uma mulher foi esfaqueada hoje à tarde no centro de Campinas. O suspeito é um morador em situação de rua. Quem tem informações sobre esse assunto é o Guilherme Selegato, que está aqui conosco. Oi, Guilherme, boa noite. Sena, boa noite pra você e todos que nos acompanham. Agora, a cada dia, nossa atenção tem que ser redobrada até por onde a gente passa, viu? Situação complicada. De acordo com a PM, nós conversamos agora há pouco com o PM que atendeu essa ocorrência, né? Foi por volta das 4 horas da tarde que essa ação aconteceu ali na Avenida Francisco Grissério, né? Uma das principais avenidas aqui da cidade de Campinas. Esse homem, então, estava portando uma faca, né? E ele teria aí atingido essa senhora, uma mulher de aproximadamente 50 anos de idade. Ela foi atingida no ombro e também nas costas. De acordo com as informações que o PM nos passou, não teria tido nenhuma motivação. Esse homem apenas informou que sentiu essa vontade de esfaquear. Então, realizou esse ato, né? Cruel. A senhora segue em atendimento no hospital Mário Gatti, né? Onde vai passar por atendimento médico pra fazer essas observações em relação aos golpes que ela foi atingida. A faca utilizada pelo criminoso foi detida também pela polícia. Ele segue preso agora nesse momento, né? E a polícia, claro, continua investigando toda essa ação. De acordo com a PM também, ele já tem passagem por roubo, né? Então, ele segue detido aqui. A gente, claro, continua acompanhando toda essa ação pra saber o que, de fato, teria, então, motivado toda essa ação desse suspeito, viu, Senna? Bom, pelo menos tá detido. E quem sabe aí já fica atrás das grades, né? Obrigado, viu, Guilherme, pelas suas informações. Boa noite pra você. Boa noite.